Salve, salve rapaziada, firmeza total, aqui quem tá falando é o Freita, sejam bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, eu tô trazendo um vídeo aqui pra vocês hoje, é só o... Eita, preola, eu tô não tinha jeito vindo aqui, doido Rapaziada, eu vou cair aqui no estacionamento, mano, tem muito, muito caro, eu nunca vi cair tanta gente assim, parece até XSquad, velho Ó, vou avançar nesse cara aqui, ver se eu pego meu token com ele, mano, já tomou um capa, beleza, já liberei o token aqui, vou pegar e vou tentar matar aquele cara lá em cima, ó XM8, será que eu tenho que subir um capa? Não consegui subir capa, velho, ele pegou negativa lá, então não vai ter como matar ele, infelizmente, né, mas beleza Eu vou tomar um cuidado aqui, velho, vou ter que tomar muito cuidado, porque caiu muito caro, então eu posso tomar tiro de qualquer lado ou a qualquer momento, beleza? É, eu acho que tem um cara... Opa, tem cara aqui, ó Ué, o cara não tem nem reação, coitado, o cara não teve nem reação Tava viajando, beleza, peguei meu MP40, agora é show, rapaziada, agora é show Pra onde você vai, querido? Pra onde você vai? Nossa! Nossa, que agressividade, freitas, meu Deus! Olha o capa que você me deu! No hack, só posso estar de hack, velho, que capa maravilhoso, já tem cara trocando tiro aqui, ó Vou tentar subir um capa nele, pinei tudo, velho, pinei tudo, mano, meu Deus do céu Vou avançar aqui, porque não tem jeito, ele vai tomar tiro das costas, então vou tentar matar ele, pegar aqui o pra mim, né Tirar proveito da situação, mas ele não quer botar cara, velho Eu acho que mataram ele, será que mataram ele? Eu não reparei Vou andar aqui, ó, igual um caranguejo, rapaziada, voltando aos tempos dos caranguejos aí, né Vai voltar, com certeza, porque o recurso voltou, só vai ter gente andando assim, ó Só vai ter gente andando agachadinho, igual um caranguejo, mano Eu vou estar avançando aqui, porque tem muito cara aqui, não é só um, tá? Então, eu, se eu tomar tiro aqui, ó o cara lá O cara tá lá na casa amarela, rapaziada, ó, ele vai passar Eu vou dar um tirinho nele, só pra ver se ele para e me raja Ó o outro, descendo Nossa, nossa Opa, calma aí, tenta bugar, não consegui, tenta bugar Toma, vagabundo Caraca, velho Ai, ah, mano Não, não, não quero morrer, tenta bugar, não consegui Eu não quero morrer, velho Relonkit aqui, tô sem gel, a situação tá complicada Eu vou tomar tiro de Sky, mano, tô com medo, velho Tô com medo de tomar tiro de Sky Mano, caraca, eu tô dando uns capa absurdos nessa partida aqui, rapaziada Se botar cara, vai tomar bugadão, hein Beleza, ele tá com medo, ficou até com medo Devo estar jogando squad e não sei Porque eu tô matando muito cara aqui, velho E é muita gente em nenhum lugar só Isso tá absurdo, velho Tá insano Opa, tá me rajando Vem cá, seu infeliz Cadê tu? Beleza, ele foi pra trás da casa Tá aqui, ó, tá aqui, ó Eu já vi ele Opa, eu já vi ele Vem, 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 vem Meu Deus do céu Já estamos com 6 kills aqui, rapaziada Tá maluco, é muita kill Eu vou vir aqui pra relar kit Que eu não vou relar ali lutando, né Porque como eu atirei sem silenciador ali Eu corro o risco de tomar tiro das costas, né Porque é sempre bom se precaver Ainda mais quando cai isso tudo de gente num lugar só, velho Tipo, eu sei que não tinha necessidade De eu ir pra trás da casa usar kit Mas vai que, né Vai que acontece alguma coisa Melhor se prevenir do que remediar Beleza, eu acho que acabou tudo aqui, rapaziada Vou tá luteando agora um pouco Opa Bota a gel, cuidado com o capa Bota a cara aí pra mim, infeliz Bota a cara aí pra mim pra você ver Ó o caranguejo Ó o caranguejo Mano, isso é muito bizarro, velho Os caras ficam assim, ó E vai voltar isso de novo Os caras vão ficar assim na partida, ó Trocando tiro Desse jeito, agachadinho Botou a cara, levantou a capa É isso, mano Infelizmente não tem o que fazer, né Já que voltou, vamos utilizar Tá liberado Pode usar que não é hack Se não for hack, você pode usar, mano Não é bug também, tá É recurso Eles tiraram Eles tem ciência, então Que eles tiraram E que permitiram isso voltar Então não é bug, não é hack, né Ó, meu Deus do céu O barril aqui Cuidado com o barril que explode, viu Machuca esse barril aí Beleza É, eu vou ver se tem alguma coisa No toque aqui, mano Porque eu preciso de kit, velho Eu tô muito Tô muito em desvantagem aqui, né Por mais que eu esteja Eu tenha um colete 4 Só que tá muito miado Beleza, tem kit aqui gel Tá nice, mano Agora eu vou relar o kit aqui Eu vou tá avançando Nesse maluco aqui, hein, velho Eu vou avançar nesse maluco aqui Porque eu não vou correr Já que ele me rajou Nossa, que maravilha Opa, dor de colete, mano Agora sim que eu avanço nele, mano Agora sim, velho É, já que ele me rajou Ele vai ter que lidar com as consequências, né Caralho, o maluco é brabo Eu só vou dar uma luteada rápida Nessa casa Ver se eu acho mais algum kit, né, mano Aqui nesse quarto tem lute Opa Que isso aqui? Que isso aqui, velho Ó a tiazinha viajando A Dainá aí, ó Ô, tão trocando tiro lá, hein Me dá kit Não tem kit, mano Que triste, velho Mas eu peguei um lute bonzinho aqui Vou já voltar avançando Porque os caras estavam trocando tiro Então é bom que eu pego eles trocando tiro, né Já que eles estão trocando tiro Vamos aproveitar a situação aqui Ver se eu pego todo mundo miado Não tem ninguém aqui Tô preocupado Porque eles podem me esperar aqui Me dar um rajadão E acabar me matando, né Então vamos com precaução aqui Indo pra um lado Pro outro, movimentação rápida Opa, tá aqui Bota já Nossa Caraca Ai, que capa Nossa Preto, isso é agressivo Mano O cara, ele me rajou bastante ali, velho Eu tava blindado Então eu fui todo confiante, né Porque eu tô blindado Eu não vou morrer fácil Só que o cara me deixou Com muita pouca vida, velho Eu quase que morro, mano É verdade Mas também, né O capa que eu dei nele Foi bonito, velho As três últimas rajadas ali Que eu dei nele Foi só capa, mano Foi uma coisa bonita Tá ligado quando você só dá capa Num cara Dá aquele Como é que é Gratificante, né Que fala Tipo O negócio vermelho O som do HS É uma coisa bonita, velho Eu gosto bastante Quando eu dou muito HS É prazeroso, mano Na moral E foi bonitinho ali, hein Já vou descendo aqui luteando, velho Parece que já lutearam aqui, né Já pegaram tudo Levaram tudo embora Mas tá tranquilo Opa Não atira parado não, querido Não atira parado não Isso é muito apelão, velho É muito absurdo, rapaziada Eu não manjo, tá ligado De ficar bugando assim De ficar abaixando e levantando Eu não manjo muito Geralmente eu abaixo Puxo a mira Levanto De qualquer forma A mira vai pro peito Só que, velho Tem cara que é muito rápido, mano Tem cara que você rajou Mesmo se movimentando Pra tá evitando tomar bug Eles conseguem fazer, velho E o que eu acho disso, mano Eu, tipo Eu não gosto Particularmente Minha opinião Eu acho que devia ser removido mesmo Tá ligado Tava bom do jeito que tava É... Só que tava ruim Tava bom Só que tava ruim É meio contraditório Só que eu vou tá explicando Vocês vão entender Tava bom Porque tirou o recurso de cap Então não tinha mais aquela coisa De preocupação Pô Se eu rajar Ele vai acabar bugando em mim, velho Ele vai me matar Mas só que, por outro lado É... Você abaixava Tinha um determinado tempo Pra mira voltar a se estabilizar Tipo, você abaixava A mira abria Aí demorava um tempo Então Pra quem tinha costume De rajar Abaixando E levantando Tipo Sem bug, tá ligado Sem recurso É... Acabou se prejudicando muito, né Ou até mesmo O pessoal que fica em guarita Quando tinha que rajar E abaixar A mira já saia do controle, né Então ficava uma coisa Muito chata, velho Você não poder abaixar Você tem que estar evitando abaixar É... Mano, vocês podem ver Que eu sou muito bom dirigindo, né Eu só não tirei minha CNH Só que eu tenho uma certa habilidade Eu tenho um dom aí Como piloto Eu trabalho até de Uber Quem quiser estar contratando Meus serviços aí de Uber, né Pra estar dando uma passeada No mapa do Free Fire É só dar um toque lá 3896-4002-8922 Tamo junto, é nóis É o quê? Eu tava dizendo, rapaziada Eu acho que a Garena Colocou aquela coisa De você abaixar A mira abrir totalmente Ter um recurso Um determinado tempo Pra voltar Eu acho que foi o único jeito Que eles arrumaram De tirar o recurso De capa, né Porque Eles perceberam Eles mesmos perceberam Que tava muito apelão, velho Os caras estavam morrendo E devia ter muita gente reclamando Porque Há certo lado Que gosta Que adorava o Bug Tanto é que Quando tiraram Teve vários memes, né Tipo Música de Saudade Com meme do Bug E tal Mas Tem gente também Que odeia, velho Tipo Gente que morre Que não sabe fazer Ou até mesmo que sabe E odeia Tipo Eu não odeio, velho Eu acho que é uma parada do jogo Um recurso do jogo Tá aí pra usar Mas eu acho chato Você trocar tiro com o cara Ele ficar igual um caranguejo Tipo Do jeito que eu tava falando Brincando Só que é verdade O pessoal ficava daquele jeito mesmo Então Acaba Ficando um pouco chato, né Não tem aquele negócio De tentar subir capa na raça Só que O que acontece Agora que voltou São Seis horas da manhã agora Eu acho que o Bug Voltou quatro horas Se eu não me engano Que teve uma atualizaçãozinha Aí do Free Fire Eu atualizei Acabou que Eu abaixei assim Tá ligado Vocês podem ver que não volta mais Ele não Não abre a mira Então Voltou agora E como voltou agora O pessoal tá desacostumado Eles Todo mundo tava atirando Despreocupado, né Atirando de qualquer jeito Em pé Como é que esse cara Tava vindo na tiroleira Deixa eu matar esse cara Então Eu já tô aqui não falando Olha, cara Eu errei todos os tiros No cara, velho Mano, o cara tá todo perdido, velho Vou dar uma avançada aqui nele Ó Avançando com o gel Ruxando, movimentação Beleza Nossa, coitado Ele botou muita mina O bicho tá desesperado Não, acho que ele vai se matar, velho Não posso deixar ele se matar, não Beleza A mina estourou Agora eu vou matar ele na machete, velho Desculpa, amigão Desculpa, viu É, como eu tava falando O pessoal tá desacostumado, né Eles tão atirando parado Opa Caraca, velho Deixa eu Comentar aqui Um bagulho que eu quero falar Bota a cara aí, meu parceiro Opa, não consegui bugar Já vou dar aquela avançada Que ele tá miado Olha, o cara me atirando Por trás do gel, velho Beleza Nossa, ragei feio agora Vem cá, amigão Nossa, tomou um capa já Se estabiliza, põe gel Beleza, avança nele Não deixa ele relar também Não deixa ele lá Dá trabalho Vai pro lado, volta pro outro Já ruxa, pula aqui Puxa MP40 Puxa a katana Já matei o segundo indivíduo aqui Que tava no mesmo local que o outro E aí tentou Se aproveitar da situação Só que acabou morrendo, né Faleceu Ele veio tentar me matar miado Só que não deu muito certo pra ele Mas olha É, eu tava dizendo O que que eu tava dizendo mesmo? Sobre... É, que o pessoal tava distraído, né Que eles... Tipo, eles acham que o bug acabou Na verdade tinha acabado E eles ficam atirando parado, né Porque tá confiante Que não tem mais como abaixar, levantar, né Você pode atirar tranquilo Só que agora que voltou E muita gente não sabe Então olha Eu tô com 11 kills, velho E eu acho que foram 4 com bug Ou 4 ou 3, velho Então tá muito fácil, né Se você pega um cara distraído Acaba bugando nele Então... É... Pra você aí que sabe fazer, velho Você vai se dar muito bem aí na ranqueada, né Cadê o cara daqui, velho? O cara chamou drop O drop tá aqui Só que o cara não tá, mano Será que é hack dentro da pedra? Tipo aquele hack que entra dentro dos... Coisas... Opa, o cara aqui! Pô, coitado Ele caiu, velho Coitado Dá até dó de matar, rapaziada Então, mano É... Infelizmente pra uns Infelizmente pra outro O recurso do capa voltou, tá ligado? Então tá aí, velho Tá no jogo é pra usar Não... Não critico quem usa Não critico quem não usa Cada um faz o que quiser Desde que não seja hack, tá ligado? Porque hack é sacanagem É... Mas infelizmente Tá aí, né, velho Fazer o quê? É triste A safe fechou pro lado de cá, mano Provavelmente deve vir alguém da tirolesa Então eu vou tá fazendo uma carreirinha de mina aqui, ó Colocar uma aqui pra caso ele veja da frente Caindo na de trás Colocar outra aqui pra caso ele veja de trás Caindo na da frente Tem cara trocando tiro ali Já vou chegar e aproveitar da situação Ele tá parado, já vai tomar um bugadão Rimou e você morreu, meu irmão Deixa o likezão, tamo juntão Eu vou agora matar o cara que tava ali embaixo Que ele tava rajando Aqui na vantagem, ó Não posso mais rajar parado, né? Senão eu vou acabar tomando bobo de capa Bastante levantando Velho É... Eu não vou ter muita dificuldade de matar esse cara Por causa do posicionamento, né? Eu tô muito no alto e ele tá lá embaixo Então vai ser fácil dar capa nele Também tem a questão das granadas, né? Que eu posso jogar e vai rolar até lá embaixo Coitado, velho Esse cara tá na pior situação da vida dele, ó Capa morreu É... Eu tava falando... Esqueci o que eu tava falando, velho Na moral, esqueci o que eu tava falando Acho que foi do bug do cara ali Não foi do bug que eu dei no cara É... Do bug que eu dei no cara ali, velho Ele tava distraído Parado, né? Arrajando o cara aqui de baixo Parado no cover do cara de baixo Só que não tava no cover pra mim Só que ele não esperava que ele fosse tomar tiro das costas Mas... Ele tomou, velho Ele tava parado em pé e tomou o bugadão E vai ser isso, rapaziada Se você não quiser morrer pra bug de capa É... Se movimenta, mano Se movimenta Abaixa, levanta Atira abaixando e levantando Que agora não tem mais aquele recuo É... Atira abaixo e levantando, mano Porque vai tá te ajudando bastante aí Não morrer pra isso Se estressar, né? Porque quando eu morro pra isso Eu juro, eu fico bravo, rapaziada Na solo Eu morria demais pra isso E eu vou morrer ainda, velho Eu tenho certeza que eu vou morrer muito pra isso Mas infelizmente eu não tenho o que fazer, né? Se você não faz, você é feito Não, pera Se você não faz, você recebe É alguma coisa assim, velho Tipo... Você não usa o recurso O pessoal vai usar em você, entendeu? Essa é a vida, velho Mas é isso aí Eu tô aqui no alto do morro Pra ir pegando um posicionamento bom, velho Porque eu quero garantir a partida Já tamo aí com 14 kills É muita coisa, velho É muita kill É... E eu tô no posicionamento bom aqui da safe, né? Então é só manter Continuar mantendo E a próxima safe a gente já vai tá partindo Beleza Fechou pra cá, pro outro lado Pro lado oposto do morro, né? Então eu já vou tá indo aqui pela negativa E se eu encontrar alguém é bala, mano Se eu encontrar alguém é bala na cabeça Ó, já tô vendo um cara ali em cima Vou dar uma... Nossa, velho Tá tirando 6, mano Caraca, o cara tá igual o Homem de Ferro, velho O Megatron O Transformers Tá maluco, doido? Com a arma full Arrancando 6 do cara é triste, velho É triste falar pra você Avançando aqui pela negativa Pra ver se eu pego ele distraído Ué, o cara não tá mais aqui não, velho Opa O que é isso aqui? Nossa, eu nem vi esse cara, mano Olha, tirando 4, rapaziada Ué Ele tá perdido, mano O cara tá perdidaço Não sabe nem de onde ele tá tomando tiro Olha isso Beleza, eu consegui subir um capa aqui Eu não sei se ele tava tomando tiro de lá de baixo Porque ele colocou esse gel aqui todo estranho, né Mas beleza Tava arrancando 3 de dano dele, velho Não sei que colete é esse que ele tava Nem era o branco, né Era o colete nível 4 Eu acho Mas tava arrancando muito pouco Beleza, velho Tamo no posicionamento ótimo É só manter 15 kills aí Solo ranqueada, velho GG Então se você não deixou o like ainda, velho Não se esquece de deixar o like, hein Se você é novo no canal Se inscrever Tamo junto É nóis É... O galo tá cantando aqui, velho São 7 horas da manhã Esse galo infeliz, velho Nossa, mano Eu não gosto de galo, velho Não sei porque meu pai tem galo em casa, mano Ô, elefante aqui, ó Ô, elefantezinho aqui, ó Mano Eu vou jogar uma granada lá, velho Vou jogar uma granada ali Vou fazer ele sair dali, calma Ó, ó, a bomba Ó, o abacaxi Cuidado com o abacaxi Cuidado com o abacaxi Velho Tentei matar ele de USP Só que eu vou finalizar esse cara logo Antes que eu... Opa Olha, quase que ele me mata Antes que eu acabe perdendo Acabe perdendo essa partida, né, velho Eu já tô aí com 16 kills Uma partida muito épica Então eu não quero correr o risco de perder ela Agora eu e mais um, né Beleza Eu vou garantir a safe aqui Pra ele não vir, né Vou manter a posição ótima aqui na safe Para que ele não tenha chance de vir Porque se ele vir agora Ele vai tomar bala, meu irmão Não tenho perigo de morrer Na verdade eu tenho só se ele me der um tiro de AWM na cabeça, né Em movimentação Mas fora isso Eu tenho 8 já Eu não tenho o que me preocupar Mas cadê esse cara, velho? Será que ele vai dar kill pro gás mesmo? Eu não tô vendo ele em lugar nenhum, mano Vou subir aqui Eu tô saindo da safe só pra procurar o cara Porque ele não tá na safe, tá? A mira não puxa em lugar nenhum Opa, achei Caraca, velho Tá todo mundo blindado nesse jogo, mano Olha, 4, 3 Meu Deus, velho Eu vou avançar nesse cara aqui, mano É o único jeito de matar ele, né Ele tá de rambão Beleza Não, não, não dá kill pro gás Não, 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 não Não! Beleza, matamos, rapaziada Velho, solo ranqueada aí, mano O novo recurso do Kappa Na verdade é antigo Só que ele voltou agora Então é novo, né Já que ele voltou agora É lançamento, novidade 17 kills aí na solo ranqueada, mano Tamo junto Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like, velho Compartilhar Se você gosta do bug Comenta aí Bug não, recurso Eu falo bug é modo de falar, tá? Se você gosta do recurso Comenta Se você não gosta Comenta Comenta aí uma ocasião Que aconteceu com vocês Deixa o like no vídeo Se inscreve se você for novo Tamo junto Até a próxima